Nós estamos aqui na Avenida Central, na noite dessa quarta-feira, mais precisamente em frente à punicidíssima, na avenida aqui, Pousada do Braz, que tinha como proprietário aqui o Salomão Rocha Braz, de 54 anos. Nós estamos aí a 23 horas dessa noite de quarta-feira e há uma hora atrás, um irmão do Salomão, conhecido como Samuel Rocha Braz, começaram a sentir um forte odor aqui na região, dentro da residência, e o Samuel forçou uma das janelas da pousada e quando, para sua surpresa, deparou com o corpo do Salomão Braz já inserido no chão e o odor no momento já está, o corpo em decomposição, muito sangue no corpo e bastante inchado. Todo mundo sabe que o aspecto físico do Salomão é bem franzinho, mas no momento lá, pelo que eu entrei, juntamente com a companhia de policiais que estão aqui na área, deu para perceber que o corpo está bastante inchado. Nesse momento estamos esperando a chegada da perícia da Polícia Civil, que o senhor Araújo, que vai entrar e fazer todo o levantamento, os primeiros levantamentos de perícia, para saber realmente o que aconteceu e dar um laudo aí da morte do Salomão Rocha Braz, de 54 anos, que era casado e deixou um casal de filhos. Mas vamos começar com o Sargento Aurélio, que veio aqui ao teu local, saber o que ele já ficou sabendo. Sargento Aurélio, boa noite. É Salomão Braz mesmo ali que está morto. Afirmativo. A central de operação da Polícia Militar foi informada que na pousada Braz havia um mau cheiro muito forte. O seu irmão arrebentou a janela e constatou que o corpo que se encontrava caído ao solo configurava realmente o seu irmão Salomão Braz. Pois é, um filho dele também, o Rauni, já adentrou lá e reconheceu mesmo que é o corpo de Salomão. Afirmativo. Foi confirmado, inclusive tem muito sangue sobre a cama e no chão onde ele se encontra, como se tivesse sido morto na cama e arrastado até o chão ali onde se encontra. Também nas convenções aqui em off com os familiares que não quiseram gravar a entrevista, estão bastante chocados, abatidos. Há como se tivesse havido luta corporal lá dentro do quarto, muitas coisas remestidas, reviradas. Afirmativo. O quarto está bastante revirado e aparentemente na sua cabeça existem vários golpes, ou de faca ou de paulada. Confirmações mesmo a zero só com a chegada da perícia. Afirmativo. Com a chegada da perícia nós vamos constatar realmente a causa mortes. Estou aqui só aguardando o local. Afirmativo. Pois é, nós estamos agora com o Kilsson, que já foi até o local, já conversou lá com o Zib, com o perito também que está no local. O Kilsson, é o Chalomão mesmo que está morto ali na residência dele. Qual foi a causa, mostra o que vocês apuraram ali. É positivo. Como não teve condições de levar mais para o Necrotel devido ao estado de putrefação, o legista veio até aqui e foi confirmado perfurações na região do pescoço. Nas duas mãos, em forma de defesa. Uma faca aparentemente pequena, porque as perfurações são pequenas. É por isso que deu aquele volume de sangue ali, aquela quantidade de sangue muito grande. Houve luta corporal lá pelo estado da bagunça? Ele trouxe a defender, o quarto está bagunçado, a cama também está bagunçada. Quando ele correu para o quarto onde ele caiu, ele já estava com as mãos, a mão perfurada, inclusive tem a marca da mão no portal. Segundo os familiares que a gente conversou aqui no início, depois do achado, ele disse que a última vez que ele foi visto foi na segunda-feira. Teria sido na segunda-feira? Na segunda-feira à noite. Devido ao estado de putrefação, o ambiente é fechado. Ele ficou nesse estágio ali de putrefação. O procedimento agora, ele vai ser direto para o cemitério? E agora vai ficar a critério da família e acredito que vão ser putares ainda hoje, porque não tem condição de ir lá, a não ser que façam um procedimento aí, mas aí fica a critério da família. Estou bastante, né? Está muito inchado. Devido ao ambiente ser fechado, aí ficou bastante. Obrigado.